Eu queria saber o que era, de fato, naquela época, o que é hoje, se você fala, e contar uma experiência bem traumática que eu tive. Na época que eu era da igreja, já todo mundo falava, e é meio como se você fosse um calouro, né? Todo mundo já é veterano, fala e tal. E aí eu namorava um menino na época que era da igreja e ele me obrigou a falar. E eu me senti muito idiota, que eu fiquei lá... O que é isso, línguas estranhas? Então, explica pra gente. Tá bom. Então, é o seguinte, eles interpretam como línguas estranhas você falar, hipoteticamente, a língua dos anjos. Só que isso daí está fundamentado num acontecimento que ocorreu em Pentecostes, capítulo 2, o livro de Atos. O que aconteceu ali? O Pentecostes caiu, o Espírito Santo caiu sobre os apóstolos e eles começaram a falar línguas que eles desconheciam, mas eram línguas conhecidas. Era época de Páscoa, época de festa em Jerusalém, tinha muitos estrangeiros. Então, vinha estrangeiros ali e escutava o idioma deles. Pô, esses caras, esses galileus, estão falando no meu idioma, eu estou reconhecendo. Então, todos que estavam vindo entenderam o que eles estavam falando. Eles estavam falando um idioma que era desconhecido pra eles. Não era uma língua angelical, era uma língua humana, né? Então, com base nisso, muitas pessoas que... Por exemplo, vamos supor que eu estou falando inglês com você e passam francês. O francês não entende o que eu estou falando e está achando que eu estou bêbado, né? Então, na Bíblia coloca que as pessoas questionam, pô, esses caras estão embriagados de vinho. São nove horas da manhã, eles estão encher a cara de vinho. Porque eles estavam falando um idioma que aquela pessoa específica não entendia, mas outros entendiam. E a Bíblia chancela isso. Então, falar em línguas não significa que você fale uma língua incompreensível, né? Porque a língua tem que comunicar. E quando Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Paulo não está dizendo, eu falo a língua dos anjos. Ele está dizendo, ainda que. É uma retórica de linguagem. Então, quando ele fala, por exemplo, ainda que eu tivesse muito dinheiro e distribuísse meu dinheiro aos pobres, sem amor nada seria. Ele não era rico. Ele está colocando, ainda que. Se eu falasse. Isso. Uma retórica. Se eu falasse, não teria validade nenhuma. Aí, o que acontece? As pessoas interpretaram, falaram em línguas estranhas, falaram a língua dos anjos, falaram qualquer coisa. E a língua deixou de comunicar. Olha o que o diabo fez. Ele trouxe a Babel, que é aqui uma confusão, para a própria igreja. Então, fica todo mundo falando uma língua desconhecida e ninguém se entende, não comunica nada, não acontece nada. E a Bíblia ainda fala, quando alguém falar em língua, você tem que ter alguém que interprete. Então, você falar no idioma que eu não conheço, tem que ter alguém para interpretar. Você fala inglês, eu estou falando para uma galera brasileira, eu tenho que interpretar isso daí. Eu vou traduzir o que você está falando para as pessoas, senão não comunica, não funciona. E aí, o que acontece? As pessoas começam a enrolar a língua. E você vê que é muito comum falarem mais ou menos as mesmas palavras. Teve até uma igreja que comprou uma chácara. Isso é fato real, não é piada. Ela comprou uma chácara para fazer batismo, coisa dos jovens, e deu o nome de manáia. E porque eles acreditavam que você chegando perto do local, você ia ler lá. Chácara manáia. Então, você já ia entrando na unção, né? Então, falar em línguas do tipo, ah, lava sunga, lava saia, sirianda lá na praia, não quer dizer nada. Não mudou nada, né? Lava sunga lá na praia. Quer dizer, sirianda lá na praia. Não adianta nada. Então, tem um vídeo, fica para a galera assistir, que eu acho que eu explico também. Tem um vídeo no meu canal, falar em línguas dos anjos. Mas o Mário Persona, eu acho que ele é um cara muito sensato. Ele conseguiu sumariar muito bem. Em cinco minutinhos ele explica. Digita lá no YouTube, Mário Persona falar em língua dos anjos. Excelente, sabe? Um teólogo que eu admiro muito. Outra referência para mim. Então, essa loucura que acontece dentro da igreja, não tem fundamento nenhum cristão. Não tem base nenhuma para a pessoa cair no poder. Porque você pode induzir a pessoa a cair. Neurolinguística. Qual era o objetivo lá? O que eles falavam? É, falar em língua para dizer que você é batizado no Espírito Santo. É. Liga, liguei, liguei. Tanto e uma maneira de adoração que ninguém vai entender, só você e Deus, mas nem você mesmo está entendendo. Pois é, no coletivo não serve. Se fosse hipoteticamente, ainda levando em consideração que a interpretação de Pentecostes fosse mais ampla, que não é. Ela é literal e a Bíblia fala exatamente que eles estavam falando línguas conhecidas. E Paulo não diz que ele fala a língua dos anjos, ele diz ainda que. Então, você não vê chancela bíblica nenhuma para isso. Esse movimento Pentecostal veio com essa ideia. Então, ainda que você falasse, e sei lá, fosse para a sua edificação pessoal, tudo bem, agora no coletivo, para todo mundo, cada um falando uma coisa, fica uma babel. E aí 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 E aí